Bem-vindo ao canal Padawan Plank, fala com vocês, é o Padawan e é o seguinte, galera, notícia fresquinha, essa aqui saiu hoje, hein? Tem umas outras notícias aqui um pouco... um pouco defasadas, tem uns 4 dias, mas 5 dias que eu fiquei sem problema na internet, eu não consegui gravar, também fiquei com um probleminha aqui de saúde, tive que dar uma descansada, mas tô voltando aqui agora com os vídeos, mas essa aqui eu tô fazendo agora, vou lançar daqui a pouquinho mesmo. É o seguinte, a notícia... tem que ficar ligado, galera, tem que ficar ligado, porque eu realmente não gostei muito dessa notícia aqui, não, por dois pontos, vamos ver aqui a notícia e a gente vai falar já já sobre ela, olha, integração do WhatsApp, Messenger, Instagram, será acompanhada pelo Ministério Público. Qual o lance? Vou ler pra vocês aqui, ó. A assessoria da Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios divulgou em nota que acompanhará a integração do Instagram, Messenger e WhatsApp, que foi anunciada no último dia 6 de março por Mark Zuckerberg. De acordo com o criador do Facebook, a intenção é criar um grande serviço de mensagens que possua a mesma criptografia em conversas privadas que o WhatsApp já oferece, assegurando uma maior segurança ao usuário. Vamos lá, vamos lá, vamos entender só uma coisa aqui. Zuckerberg, ele quer unificar os aplicativos de mensagens eletrônicas. Ok, ele é dono das três empresas. Bom, eu não sou melhor que os especialistas do Zuckerberg, mas eu acho isso primeiro um pouco perigoso, porque se a lei antitrust dos Estados Unidos achar que eles estão burlando a lei, pode ser um problema sério pro Facebook. A lei antitrust americana. Ih, eu liguei essa luz aqui, ó. Pronto, liguei agora. Gente, ficou um pouquinho diferente que eu liguei a luz aqui, agora melhorou, fiquei mais bonitão, pô. Agora sim. Então eu vou botando aqui. Pode ser um problema com a lei antitrust. E isso realmente é uma parada que eles devem ter pensado, óbvio. Mas agora vamos ao meu ponto de vista, com a minha preocupação. Minha preocupação. Hoje, eu posso vincular se eu quiser, quer dizer, existe um vínculo do meu... Se eu quiser. Do meu Instagram com o meu Facebook. Isso existe. Se você acessar lá, pá da Oneplay, eu vinculei ele na minha página pá da Oneplay. Beleza, tudo bem. Não tem problema. Mas eu nunca vincularia o messenger do meu Facebook, ou o messenger que eu respondo ao pá da Oneplay, ao meu WhatsApp. Porque o WhatsApp tem o meu número pessoal. Eu tenho outro número aqui que eu uso, que é do Pada One. Mas eu tenho o meu número pessoal da minha conta pessoal no Facebook. Eu nunca vincularia o meu WhatsApp, ao meu messenger, e nem ao meu Instagram. Nunca eu faria isso. Por quê? Primeiro, não que o Zuckerberg já não tenha, mas ele terá todos os acessos a todos os telefones de todos os usuários do mundo. Nada impede que ele comece a vender para as empresas, elas me darem propaganda por SMS, ou até pelo WhatsApp mesmo, ou pelo messenger. Não que isso não aconteça. Mas eu não gostaria de vincular, porque eu não gostaria que as pessoas tivessem acesso ao vínculo do meu número de telefone, porque o WhatsApp hoje não está vinculado a nada, só o seu número de telefone. Ele é um, vamos dizer assim, ele é um produto independente, ele é um produto à parte. Eu não gostaria que ele estivesse vinculado a nada da internet. Ele é pela internet. Mas ele não está vinculado a nada. O registro dele é o meu número de telefone. Se ele botar o Facebook como estando vinculado ao meu telefone, aí você pode dizer, ah, mas já tem o seu número de telefone no Facebook. Então, o meu não tem. Eu não botei. Eu botei. Não, eu acho que eu não botei. Eu nunca usei. Porque eu não quero. Entendeu? Isso pode ser um problema sério para a segurança das pessoas. Porque qualquer pessoa com acesso a qualquer uma das suas contas vai ter acesso ao seu telefone, consegue ter acesso a suas localizações, pelas antenas. É um negócio complicado. Não que isso tudo não seja já possível. Mas, sei lá, eu fico meio cabreiro dessa unificação toda. Eu entendo que eu acho que é mais fácil para o usuário administrar, talvez seja. Mas eu não sei. Eu tenho um pouco de medo dessa unificação toda. Tudo para uma mesma empresa só. Ainda mais o Facebook, que não é muito confiável às paradas dele. A segurança dele não é tão segura assim. Porque segurança da internet é muito difícil. Bom, mas isso que está rolando hoje, o governo falou que vai ficar de olho. Por isso daí eu acho bom, porque ninguém pode armazenar dados no usuário. Eles estão alegando o Marco Civil. Isso eu acho bom. Mas tem o outro lado. É um pouco esquisito o governo se meter tanto assim num negócio privado, sabe? Eu sei que pode ferir a segurança do cidadão brasileiro, mas também é um pouco ruim o governo se meter tanto. Eu não sei. Mas se bem que eles só estão fiscalizando, eles não estão fazendo nada. Se até fazer, é um pulo, né? É. É um assunto esquisito. É bem esquisito. É bem controversial, como tudo hoje em dia nessa vida, né? Mas eu não gostaria que eles tivessem acesso ao meu telefone. Acho que não tem. Mas a hora que eu vincular, eu vou ser obrigado a utilizar o telefone e o message e o Instagram junto. Por isso que eu não tenho. Sei lá. Bom, é isso que eu acho. Acho que não vai ser legal. Mas o que você acha? Deixa aqui embaixo seu comentário. De repente, vamos ver como é que vai ser. Isso foi uma declaração do governo hoje. Daqui a uma semana a gente vai comentar essa situação e ver quanto Zuckerberg vai realmente lançar essa unificação. Beleza? O que você achou do vídeo? Gostou? Já deixe seu like, não acabou o vídeo ainda. Se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Valeu. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho